Nessa série de vídeos, telhado embutido de amianto, quero mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje Uma coisa muito importante, se o seu telhado você vai fazer aí pra proteger sua laje Se não tiver com vigas dentro de uma coluna, vocês podem fazer essa amarração aqui, tá pessoal? Uma coisa muito importante que as vezes a pessoa esquece, bota... Aqui nós temos 9 metros e 50, então o que eu preferi fazer aqui? Botar essa amarração aqui com 3 metros e 20, tá? E vai ficar outra amarração ali também com 3 metros e 20, pra vocês poderem observar Amarração mesmo, como se fosse como nós fizemos aí no vídeo anterior aí A amarração das cabeças, tá? Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, além disso aí, é essas linhas aqui, ó As vezes nós perdemos um tempão esticando a fileira de tijolos só com uma linha Quero mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo? Coloquei 4 linhas aqui E mostrar pra vocês como que é simples Isso daqui, ó Uma coisa é muito... As vezes passa desapercebido entre a gente aí Se você quer adiantar a sua obra aí, seus tijolos Ó pessoal Tranquilo, ó Vou ter certeza que você vai ter Vai ter mais aproveito aí no seu tempo Fazendo isso aqui Você consegue fazer essa parede muito mais rápido Esticando logo todos os aginhos, logo depois de ter esticado as cabeças Como eu expliquei no vídeo anterior aí Se tem alguma dúvida aí, pessoal Deixa aí um comentário aí Fala Acho que ele tá ajudando vocês aqui Tá vendo aí? Cheguei as linhas As linhas vão seguir os trumos das cabeças E você fazendo isso aí, botando as 3 linhas Você consegue fazer mais rápido aí a sua casa O telhado, a alvenaria do telhado Isso aí, pessoal Isso aí é mais um vídeo Desse passo a passo no telhado Tá bom? Gostou? Compartilha aí Curte, se inscreva Deus abençoe Até o próximo